Tertulino Passos, presidente do Cine de Loja. Vamos falar um pouco sobre os efeitos da pandemia para as vendas para o comércio varejista em nosso estado. Bom, com a prorrogação do decreto de isolamento social realizado pelo governo do estado para 21 de maio desse ano, nós vamos ter perdas muito significativas das vendas agora, principalmente para o Dia das Mães. Haja visto que o Dia das Mães é a segunda melhor data de venda para o varejo de nossa capital. Com esse fechamento, nós vamos ter a estimativa de perda de venda, que nós já estimamos, já tivemos pesquisas aí, é de em torno de 85% a 90% de perda de venda. Essas perdas não é só para o lojista, mas também é lojista para os nossos colaboradores que ganham em cima das vendas, em cima das comissões. É também para o próprio governo que deixa de ter a sua arrecadação, tá certo? Então, caso haja uma prorrogação desse decreto, mais ainda do que 21 de maio, indo até o final de maio, ou mesmo se estendendo para o mês de junho, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer, nós vamos ter perdas irreparáveis na atividade comercial de nossos estados. Haja visto que nas empresas em si, não aguentam passar esse tempo todo fechado como nós já estamos. O varejo de Teresina se aproxima da sua segunda maior data, o Dia das Mães. Estamos vivendo um momento diferente, um momento difícil para as celebrações do Dia das Mães. Mas, ainda assim, esse comércio respira através dos delíveres, através das manifestações de afeto, de apreço, via live, via mensagens, e fazendo assim, consegue prestigiar as mães, prestigiar a família e sobreviver a esses dias difíceis. Vamos comemorar o Dia das Mães.